Falem na balada vez! Vocês têm levado uma vida de pato? É, isso mesmo, uma vida de pato? Olha só, eu não estou me referindo a uma vida de pato, aquela pessoa que é passada a perna, ou alguém puxa o seu tapete e você é um otário, é um pato. Não, eu não estou ligando pato a esse tipo de adjetivo. Vamos entender. Eu vou perguntar para você uma coisa. Você já viu um pato? Na sua vida, provavelmente sim. Aí a minha pergunta, o pato sabe voar? Olha, o pato voa, mas não voa bem. Bom, o pato sabe andar? O pato anda, mas ele não anda bem. O pato sabe cantar? Olha, o pato, ele canta, mas ele não canta bem. O pato sabe nadar? O pato sabe nadar, mas ele não nada bem. Então, é nesse sentido. Sabe aquela pessoa que tudo começa a fazer, não termina, ou não se dedica tanto porque acha que já está bom? Eu estou estudando inglês, mas eu aprendi um pouquinho, eu já sei cantar, let it go, então já está bom para mim. Enfim, ele nunca evolui porque ele acha que saber pouquinho já é suficiente. É aí que eu entro realmente com uma revolta incrível. Por quê? Porque você não nasceu para ter uma vida de pato. Vida de pato é para pato. O ser humano, com a mente que a gente tem, a mente racional, toda a evolução do nosso cérebro, o poder que a gente tem, não dá para você ficar levando uma vida mediana, uma vida medíocre, não é? Então, vamos buscar sempre a excelência, sempre ser a nossa melhor versão. E quando eu vou atingir isso? Nunca! A gente tem que estar sempre querendo melhorar, querendo aprender, e só assim a gente realmente vai ter 100% da centelha divina dentro do nosso corpo, exteriorizando numa vida extraordinária, ou melhor, extraordinariamente épica. Conto com vocês, viu?